No vídeo de hoje, eu nasci um pequeno filhote Godzilla E para evoluir, eu derrotei vários Kaisjus gigantes Para um dia tentar me tornar O maior e mais poderoso Rei dos monstros de todo o Arkin Eu estou dentro desse ovo E eu já sei que eu irei ser um Godzilla Mas eu não serei qualquer Godzilla Eu serei o único Godzilla que pode se tornar o rei dos monstros Mas para eu conseguir evoluir Até me tornar o rei dos monstros Não será nada fácil Porque para mim me tornar o rei dos monstros Eu terei que batalhar e derrotar vários Kaisjus Para mim ir conseguir evoluindo Até me tornar o rei dos Kaisjus Será que eu irei conseguir? Eu não sei Mas eu irei pintar Mas comentem Será que eu irei conseguir me tornar um dia O rei dos monstros? Não Você é muito burro para isso Que isso hein? Por enquanto eu sou apenas um ovo Mas logo logo eu irei nascer E irei evoluir cada dia mais Até me tornar o rei dos monstros E o ovo já está rachando Isso significa que eu estou prestes a nascer Vamos lá ovo Quebre ovo Quebre Eu preciso nascer logo Eu preciso evoluir Para me tornar o rei dos Kaisjus Opa Eu estou nascendo Eu estou nascendo E parece que tem um Kaisjus grande aqui perto Que isso hein? Que isso hein? Estou nascendo E nossa que luz é essa? Eu nasci Eu nasci um pequeno filhote de Godzilla Godzilla E finalmente Nossa aventura começou E se eu quiser crescer e evoluir Eu preciso caçar E caçar muito Eu preciso enfrentar os Kaisjus gigantes Para eu conseguir evoluir cada dia mais É Kaisjus Esperem aí Porque eu ainda sou filhote né? Eu vou começar a enfrentar vocês Pelo menos na minha segunda evolução Que isso hein? Então vai funcionar assim Eu comecei com um filhote E se eu conseguir caçar bastante Eu irei para a minha segunda forma E depois da minha segunda forma Eu irei para a terceira forma E última forma Que na terceira forma Quando eu estiver adulto Eu irei me tornar o rei dos monstros Mas para me tornar o rei dos monstros Eu ainda terei que derrotar Aguidora Mas também eu terei que derrotar Muitos outros Kaisjus Muto Shingodzilla Screwcrawler E alguns outros eu acho Não é verdade? E será que eu irei conseguir derrotar todos esses Para um dia evoluir? Comentem aí Eu já falei que você não vai conseguir Mas me fala o motivo Rex Por que eu não vou conseguir? Me fale Porque você é burro Não vou falar mais nada para ele É isso Mas se eu quiser realmente crescer E evoluir Eu tenho que sair desse vulcão Porque esse vulcão É onde os Kodizilas Vem fazer seus ninhos Mas onde eu realmente Irei encontrar dinossauros E Kaisjus Para batalhar Me alimentar E evoluir É nas ilhas Que ficam Aqui na frente Então se eu realmente quiser evoluir É para essas ilhas Que eu terei que ir E é para lá que eu vou Será que eu irei conseguir caçar? Será que eu irei conseguir crescer? Será que eu irei conseguir evoluir? Comentem aí Chegando perto de atravessar Eu só acabei de analisar Um problema Esse mar é um pouco grande Para atravessar Não é verdade? Mas se eu quiser alimento E quiser um dia evoluir Eu terei que atravessar Porque aqui no vulcão Não tem nada para me caçar Aqui é mais um lugar de ninho mesmo Dependendo da versão do Ark Não é verdade? Porque nessa versão que eu estou Aqui só serve para ninho Tem versões que tem Kaisjus por aqui Será que eu estou na versão que tem Kaisjus aqui? Não, eu acho que eu estou na versão que aqui é ninho mesmo Então tá bom Vamos atravessar essa água E vamos chegar na ilha Para as batalhas se iniciarem Pelo visto Não tem nada aqui debaixo da água Então é melhor Que é mais fácil para mim atravessar Então vamos lá Comente aí Será que eu iria conseguir atravessar? Ah, eu não sei Mas eu acho que eu vou conseguir Já estou quase lá Mas comente aí Vai que alguma coisa me ataca no caminho Finalmente atravessei E olha o meu ninho Nossa, vou falar para vocês O ninho dos Godzilla É um lugar meio perigoso Mas finalmente eu saí de lá E agora eu tenho que achar alimento Eu preciso batalhar Com as criaturas mais fortes E perigosas do Ark Para poder evoluir E um dia me tornar O rei dos monstros Então vamos atrás de alimento Após algum tempo andando Eu encontrei um rival Eu só não sei se irei conseguir enfrentá-lo Mas eu tenho certeza Que ele irá me dar Bastante alimento E eu acho que caçando ele Eu consigo ter A minha primeira evolução Ou eu chegarei perto De evoluir E ele está bem Nessa ilha da minha frente Sim É isso É isso mesmo A nossa primeira caça Irá ser Um Indominus Rex Será que vamos vencer De um Indominus Rex Comentem aí Eu não sei se irei vencer Mas é aquele lema Eu irei tentar E ele está nessa ilha Aqui da frente E se é lá que ele está É para lá que eu vou Porque eu preciso caçar Para evoluir E aqui Estamos nós Olha Se eu caçar ele Eu tenho certeza Que eu já irei evoluir Para a minha segunda forma Porque A primeira evolução É a mais fácil As outras Que são muito difíceis Não é verdade? Porque na primeira evolução Eu só tenho que caçar Um dinossauro grande e forte Mas para as próximas evoluções Eu terei que caçar Kaijus E Kaijus Já é bem mais difícil De caçar Mas mesmo assim Eu irei tentar Então vamos Para o nosso primeiro rival O Indominus Rex Será que eu irei vencer Do Indominus Rex? Comente aí E ali está ele Não sei se irei vencer Mas eu sei Que eu irei tentar E aí Seu Indominus Rex Eu cheguei E eu quero batalha E ataque Comente Será que eu irei vencer Toma Mordi 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 Agora toma ácido Eu paralisei ele Com a minha mordida Olha ele aqui Aí Mas ele escapou Do paralisação Eu tinha paralisado ele Espera aí Ele está fugindo de mim? Que isso Indominus Rex Volte aqui Oi Ele está fugindo de mim? Ah não Agora ele está não É É Pera aí Ele está sim Quem é o Indominus Rex? Volte aqui E lute igual um dinossauro E toma Paralisei ele de novo Vou aproveitar que eu paralisei ele Agora vou morder E vencer É Tá bom A nossa primeira batalha Até que foi bem fácil Deixa eu me alimentar Pronto Com esse alimento Eu acho que vai ser o suficiente Para mim evoluir Meu Deus O que é isso? Algum Kaiju deve ter ouvido A minha batalha Meu Deus Olhem o que apareceu Ali na frente Meu Deus Ele está vindo Na minha direção Oi Seu Crawler É Agora eu não sei O que eu faço Nessa minha forma Eu não conseguiria Me defender Vai Alimento Faz efeito Alimento Faz efeito Se eu quiser viver Eu tenho que evoluir Ai Ele não está evoluindo Ele está rugindo Ele vai me atacar Mas espera aí Tem uma luz aparecendo Finalmente Agora sim Eu acho que eu estou evoluindo Para minha segunda forma Eu evoluí Para minha segunda forma E se eu quiser evoluir Para minha terceira e última forma Eu terei que derrotar Esse Crawler Mas não só ele Como outros Kaijus Porque evoluir Para a terceira forma É um pouco mais difícil Mas será que eu irei conseguir? Comentem aí Eu não sei se vou conseguir Mas eu sei que eu irei tentar Não consegue Não consegue Vamos lá gente Fala comigo Não consegue Não consegue Não consegue Nossa Rex Com esse seu apoio Eu fico até motivado Vocês não gritaram isso Junto com ele né? Que isso hein Se você gritou isso Junto com ele Comente aí Vamos ver Quem que é fã do Rex aí Que isso Mas quem for meu fã Comente aí também Vamos ver qual time é mais forte O time Richard ou o time Rex Mas Já até começou chover Então minha batalha Com esse Crawler Já está na hora De iniciar Vencer eu já não sei Mas tentar Eu tentarei Mas que a batalha Se iniciei Joguei ele longe Na mordida Você quer mesmo Me enfrentar Crawler Você não ia me vencer O que que ele está fazendo O que que é isso? O que ele está fazendo? O que que é isso? Vocês viram? Ele vomitou na água Nossa Será que a minha toxicidade Machucou ele? Opa Ele está rugindo para mim Errou Agora é minha vez de atacar Toma Nossa Eu estou jogando ele longe Ai 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 Nossa ele me acertou um golpe forte Porque minha tela ficou vermelha Toma Nossa Minha tela ficou mais vermelha E olha isso Ele vai vomitar de novo Olha isso Vocês estão vendo? Ele está vomitando Que nojeira Crawler Toma mordida Toma Toma Errou Nossa eu pulei para morder ele Ele começou a dar soco no ar né Eu acho que meio para mim acertar Mas não acertou Toma Toma E eu venci Eu venci Foi 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 até que fácil Pera ai Alguém deve ter escutado a minha batalha com ele Tem alguma criatura aqui perto O que será que é? Meu Deus Que caijo Está aqui por perto? E a carne desse Crawler Que eu acabei de derrotar Não é o suficiente Para mim evoluir E essa criatura Que está rugindo aqui perto Não parece ser Uma criatura fraca Parece que agora Eu iria enfrentar Um caijo Realmente Poderoso Parece que o rugido está vindo de trás de mim Parece que o rugido está vindo de trás de mim Espera ai O que está atrás de mim É um Shin Godzilla Eu não sei se o meu Godzilla está preparado Para lutar contra Um Shin Godzilla Mas uma coisa é certa Se eu quero saber se eu consigo derrotar Primeiro eu tenho que tentar Então pode vir Shin Godzilla Venha Eu não vou correr Comentei Será que eu irei vencer? Eu não sei Mas eu irei tentar Se eu quiser evoluir Eu tenho que derrotar Esse imenso Shin Godzilla Mas eu não sei Se vou conseguir Ai Nossa Está me dando até medo Eu não sei se vou conseguir É Mas eu sei que eu irei tentar Então pode vencer Shin Godzilla Vem para a batalha Eu não irei fugir Tchau Richard Por que você está me dando tchau? É Eu não sei se você percebeu Mas vencer você não vai não Casey Hex Ele já está até se despedindo Como se eu não fosse vencer Eu vou vencer sim Casey Pelo menos eu acho Mas comentem vocês Eu irei vencer ou não Mas Eu irei tentar Então vamos para o ataque É Eu só não sei Se foi uma boa ideia Ah não Ele vai jogar o especial dele em mim Morde 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 Ai Ai Eu me escondi Eu me escondi Ai Toma Shin Godzilla Ai 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 Ele está me acertando Minha tela está ficando vermelha Toma Ácido É Eu acho que ficou bravo Oi Shin Godzilla Está tão bonito hoje É É Mentira Vou acertar Toma 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 Morde Não Não Ai Minha tela está vermelha Ai Mas eu não vou desistir Meu Deus Ele está jogando meteoro Toma Toma Chico Eu preciso vencer você Peraí Eu acho que eu derrotei ele Derrotei Ele deu rugido no final Antes de ser o fim dele Agora se eu me alimentar dessa carne Eu tenho certeza Que eu terei A minha próxima evolução Eu já me alimentei Agora é só esperar Para evoluirmos Opa De novo Outro Kaiju Está aparecendo Peraí Eu acho que estou entendendo Porque toda hora aparece um Kaiju aqui Eu acho que eles estão tentando me derrotar Porque com certeza Quando eu estiver adulto Eu irei me tornar o rei dos monstros Eu tenho certeza Que o rei dos monstros atuais Que eu acho que é o A Ghidorah Está mandando todos os Kaijus Para tentar me derrotar Para mim não poder crescer Então quer saber Ghidorah Pode mandar Eu não tenho medo Eu ainda irei evoluir E irei te derrotar E irei me transformar O novo rei dos monstros Peraí Alguma coisa acabou de cair na floresta E foi um Muto Que apareceu Pode vencer o Muto Você não irá me vencer Eu ainda irei me tornar O rei dos monstros Eu acho que após derrotar esse Muto O próximo que eu irei enfrentar Será a Ghidorah Vocês também acham? E se eu enfrentar a Ghidorah E vencer Eu serei realmente O novo rei dos monstros Mas está bom Eu não irei te enfrentar Nessa minha forma Muto O que com certeza Eu não venceria Eu irei te enfrentar Na minha nova forma Apareceu um botão aqui Escrito Evoluir Então vamos evoluir E eu evoluí É Vocês podem reparar Que eu não estou adulto É porque Para mim ficar adulto Para poder enfrentar A Ghidorah Eu tenho que derrotar Primeiro o Muto Mas será que eu irei derrotar Esse Muto Mesmo não estando adulto Eu não sei Se eu vou derrotar Mas vocês já sabem O que eu vou falar Eu irei tentar Consegui já não sei Mas tentar eu vou Mas comentei Será que eu irei vencer Sim ou não Mas comentei Richard você consegue Mandem esse apoio Para mim Não mandem esse apoio Não Comentem assim Richard você não consegue Porque ele não vai conseguir Então vamos apostar Hacks Se eu conseguir Eu te mordo Mas se eu não conseguir Você me morde Combinado? Então comentei Vocês é time Richard Ou time Hacks Peraí Mas por que você vai me morder Se eu vencer Ele vai vir Mas que a batalha Se inicie E comentem Quem irá vencer É Meu rugido Não está aquelas coisas Está um rugido Meio frouxo né É porque eu ainda sou filhote Mas quando eu crescer Eu terei um rugido épico Mas agora que a batalha Se iniciei Vem aqui Muto Toma 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 Meu Deus Ai Minha tela ficou vermelha Ai ele é adulto né Eu sou apenas filhote Ah Muto Eu vou acabar Com você Toma Toma Me erram Peraí Me erram Me erram Errado Não falei errado Toma Ogino Tóxico Nossa Ele ficou com uma fumaça azul Saindo dele Ai Minha tela está muito vermelha Toma Toma Se eu quiser crescer Eu tenho que vencer ele Quando eu fui jogar O meu rugido Ele fugiu Ele é bem esperto né E agora lascou Ai Corre Errou Mas eu vou acabar com você Se eu muto Eu irei me tornar O rei dos monstros Não é você Que irá me atrapalhar Ai Minha tela está vermelha Minha barriga de dar o super golpe Ai eu não estou conseguindo dar o super golpe Eu não tenho energia suficiente Ai eu vou ter que vencer você no soco Toma Toma E Pisa Nossa Esse muto não cai Eu já estou fraco Não sei Se irei vencer Ai Ele correu para a água E eu vou correr atrás dele Toma Peraí Peraí Debaixo da água Eu tenho mais vantagem Aqui eu sou mais forte Toma Muto Aqui Ele não tem chance Eu venci Eu venci O muto cometeu um erro E o erro dele foi cair na água Porque na água eu tenho vantagem Então deixa eu me alimentar desse alimento Alimento Me alimentei da carne do mundo Então agora estou perto de ficar adulto Agora sim Finalmente estou adulto E agora escutem O rugido do novo rei Eu ainda não sou o novo rei né Porque para ser o novo rei Eu tenho que derrotar A Ghidorah Após muito tempo esperando A Ghidorah não apareceu Então eu vim atrás dela O ninho dela é bem aqui nessa ilha Que eu estou chegando Ela vive Por aqui É nessa ilha Que é o habitat natural dela Sim Ela mora perto do ninho dos caijos É claro que ela mora perto do ninho dos caijos Na verdade Porque a Ghidorah é o rei dos monstros Mas eu acho que isso vai mudar nesse vídeo Eu irei derrotá-la E eu irei ser o novo rei dos monstros Pelo menos eu acho E peraí Rex Vem cá Eu consegui vencer o mútuo Não é verdade Então eu vou te morder Não bota aqui Eu não gosto de me morder Mordi ele também Pronto Agora eu sou até mais motivado Para derrotar a Ghidorah Apareça a Ghidorah Eu virei derrotar você E serei o novo rei dos monstros É parece que ele está chegando É Eu não vou mentir para vocês Estou só com um pouquinho de medo Ai ela já me atacou voando Comentei Será que eu irei vencer a Ghidorah Eu não sei se irei vencê-la Ela é muito forte Ela me deu até um pouco de medo Deu medo em vocês também Eu não sei se vou vencer Mas uma coisa eu sei Você já sabe o que eu vou falar né Eu irei tentar É Ghidorah Você pode ser forte Mas você não é três É Peraí Você é três sim Que isso hein Estou com medo Mas eu irei me tornar O novo rei dos monstros É Ghidorah Pode vir Eu acho Que finalmente Chegou o seu fim Comentei Queira vencer Eu ou a Ghidorah Eu não sei Mas vamos descobrir Então que é batalha Siga e segue Eu não sei se vou vencer Mas eu sei que eu irei tentar Ataque Toma 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 Ai vai Richa de ataque Especial Recarrega 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 Toma Ai Ela está me dando raios Ela está vermelha Tchau Música Nossa, tá muito difícil Eu não sei se vou vencer Nossa, eu já sei Eu tenho uma ideia Eu só não sei se vai dar certo Eu acho que eu vou concentrar todo o meu poder Em um ataque só Se dá certo, eu venço e sou o rei dos monstros Ai, nossa, vai se dar errado É o meu fim Vamos lá Poder total Carrega, carrega, carrega Pronto Está na hora do ataque Eu carreguei meu poder total Agora vamos atacar Mas pra fazer meu poder total Eu tenho que conseguir chegar perto dela Vai, vai, vai Cheguei perto Está na hora E se prepara Ataque total Toma Acertei cheio Acertei cheio Funcionou Funcionou Nossa, mas as minhas forças estão esgotadas Mas, mas eu me tornei O novo rei dos monstros De todo o Ark E se vocês querem ver mais vídeos como esse Se inscreva aí E caso for inscrito Deixe o like Agora fique com esses próximos vídeos épicos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho